Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Teori e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso desafio de construção de um mundo, de um cenário de RPG em trinta dias. A gente alcança hoje um terço desse desafio, né? A gente tá no episódio dez, no dia dez aqui. Hoje nós vamos falar sobre ambientação e cultura. Pra quem não tá acompanhando o desafio aqui, a gente tá seguindo um guia na internet e todo dia a gente faz exercícios, né? Que devem durar aí uns quinze minutos e no final desses trinta dias a gente vai ter um cenário, um mundo de RPG, seja em qualquer temática, seja sci-fi, fantasia medieval, cyberpunk, tanto faz, até porque o guia ele não foi feito especificamente pra RPG, ele foi feito pra criar um mundo pra romances, né? E a gente tá utilizando isso aqui no canal, ok? Vamos então, como sempre, a pergunta do dia. Só antes da gente começar, confere aí se você tá inscrito e se não tiver inscrito, como sempre, se inscreve pra receber notificações aqui do Dados Críticos, setenta por cento das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então, ajuda aí, dá essa moral pra ter mais conteúdo de RPG aqui, beleza? Como sempre, a gente vai começar respondendo a pergunta do dia, né? E a pergunta lá do desafio do Absolute Table Top. Eu tenho que fazer uma correção sobre a pergunta de ontem que o Roberto me lembrou lá no vídeo de ontem, né? Nos comentários. Tava bem cansado na hora que eu fiz o vídeo, na hora de ler aqui, eu li planets, na verdade é planes, né? Então, ontem a gente falou sobre planetas e tal e eu pensei na cosmologia nesse sentido, né? De astros, mas aqui ele fala sobre planos e outras dimensões, por exemplo. Eu queria manter isso bem simples nesse mundo, né? Até pra não causar aquela confusão muitas vezes que as pessoas têm quando elas tão começando a entrar nesse mundo e tal. E aí a gente sempre pode usar aquela justificativa de que os outros planos ainda não foram conhecidos e a gente vai abordando eles à medida que a gente vai criando também. Mas nesse início eu queria manter as coisas muito simples, muito fáceis de entender. Então, eu vou colocar um plano ruim e um plano bom. E aí todos esses e esses dois planos se interconectam e se entrelaçam junto aí do plano atual, né? Que é o plano físico e qualquer outros planos que existissem puderem existir vão tá dentro desse espectro aí. Eu acho que fica mais fácil pra entender e também eu gostaria de pensar em algo não preto e branco assim, bom aqui, ruim ali, mas algo com tons de cinza, né? Então, gradações nesses planos aí pra que pra que a gente possa usar vários ganchos, né? Depois talvez eu vou revisar essa ideia e se eu pensar em outra coisa diferente, eu vou colocar aqui nos vídeos, tá? Mas por enquanto vai ser isso. Então, vamos então pra pergunta de hoje, né? Que é a seguinte, qual facção no seu mundo é temida e que é insultante, né? De sentido de causar mal as pessoas, né? Pelo menos é a minha interpretação dessa pergunta aqui. Pra responder essa pergunta, eu queria uma facção, por exemplo, ou uma organização que funcionasse por debaixo dos panos, que muitas pessoas achassem que fosse uma mentira ou que fosse um mito, mas que na verdade ela existe e quase sempre por trás ali das merdas que acontecem, seja elas na política ou mesmo nas pequenas coisas que acontecem na cidade, quase sempre vai ter o dedinho dessa facção, né? E aí pra dar um nome pra essa facção eu vou usar aquela técnica do Google Tradutor. Eu vou vir aqui no Google Tradutor, vou colocar a palavra sombra aqui, procurar uma língua e ver a sonoridade se fica interessante pra mim. Ó, é legal, que eu achei em esloveno um nome interessante, né? Vou mudar a grafia aqui e colocar com K, mas eu vou chamar essa organização de talvez eu mude isso aqui, né? Como tudo, né? Que eu tô fazendo nesse mundo, talvez até fique repetitivo demais eu ficar falando isso toda hora, mas é porque esse processo de construção é sempre uma revisão eterna, talvez eu faço algo aqui e depois eu reveja e queira fazer e aprimorar. Mas interessante do exercício de eu ter que fazer os vídeos pra mostrar pra vocês aqui é que eu preciso chegar a uma conclusão rápida, senão eu não gravo o vídeo. E eu dou essa dica aí pra vocês. Coloca um objetivo de gastar tanto tempo pra fazer o exercício e quando terminar, você dá um nome que tiver ali, deixar do jeito que tá, porque se você quiser aprimorar demais, você nunca vai terminar. Então, novamente, é melhor feito do que perfeito. Faz o negócio, depois volta e revisa e aprimora, mas faça, ok? Então, os senca, essa organização. Vamos, então, ao guia de hoje, né? Que vai tá o link aqui na descrição do vídeo, te levar lá pro site do onde a gente tá lendo todos os guias, né? E no guia de hoje, basicamente, ele fala pra gente revisar a nossa ambientação, cultura e tudo que a gente criou até agora. Na verdade, o guia é basicamente um exercício em si, né? Diferente dos outros dias, quando ele vai te dando algumas informações aqui, ele vai te ajudando a revisar e aqui o exercício é basicamente isso. Então, ele fala pra você, ele fala pra você voltar lá naquela ambientação, naquelas sensações que a gente criou lá no começo, que a gente queria pro nosso mundo, lembrar-se delas e depois passar por todas as culturas que a gente criou, por todas as organizações, pelos nomes que a gente criou e tentar perceber se aquilo que a gente criou casa com aquela sensação e com aquela clima que a gente queria, com aquele humor e aquela ambientação que a gente criou lá no início. Se não casar, ela sugere aqui pra você fazer um xizinho ali, marcar, deixar um x e depois revisar isso mudando, né? Pra melhor se encaixar no seu mundo. Então, cê pode ler o guia aí, né? Vai te ajudar. Vamos passar pro exercício, vamos ler como é que tá aqui, ó. Como sugerido acima, estabeleça ou procure a ambientação geral da sua história, se ainda não o fez. Percorra sua linha temporal, grupos políticos, notas de idiomas e marque para revisão tudo que se encaixe na ambientação. Se tiver tempo, revise. Caso contrário, deixe a revisão pra depois. Perceba que ela também dá essa dica, né? Se não dá tempo, deixa pra depois, cê vai revisar depois. Não dá pra fazer tudo num dia só. Então, vamos aos pouquinhos, vamos com pequenos passos que uma hora a gente chega. Então, vou fazer isso aqui, galera. Vou voltar aqui, vou lá aqui no meu mundo de cala e vou procurar aqui, né? O humor e cenário. No dia três a gente fez isso, né? Eu queria que fosse um mundo inexplorado, um mundo místico, que tivesse o verbo viajar, então um mundo de aventuras, né? E por isso que tem aventura aqui, né? E aí tem vários climas que lembram a isso. Então, vamos ver aqui nesse mundo inexplorado, nesse mundo místico, coisas que combinam ou não com essa história, tá? Vou primeiro aqui na história recente, tá, galera? Confesso pra vocês que eu não tive tempo de revisar ainda aquela linha temporal e colocar datas e tudo, mas eu tô pretendendo fazer isso em breve, né? E eu inclusive acho que eu vou fazer em live com vocês. Então, segue lá na plataforma roxa que vai tá o link aqui na descrição, cês tão vendo na tela aí também. Então, vamos lá ver algumas coisas dessa aqui que talvez não combinam com esse clima místico de aventura. Vou passar o olho aqui rápido revisando e vou cortar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? Já volto aí. Voltei aqui, galera, eu confesso que pelo menos na história recente aqui, eu achei que as coisas combinaram bastante com esse clima de místico, de algo inexplorado, de coisas pra conhecer ainda, né? Tem algumas coisas aqui que eu até pensei, por exemplo, o fato de constituir uma república em algum lugar ali, mas isso não exclui o fato dessa sociedade, dessa república, ter magia por trás, também não exclui o fato de terem várias áreas inexploradas e as pessoas precisarem se organizar pra lidar com isso. Então, eu acho que a gente pode dar uma reinterpretação do que que é república, por exemplo, né? Sem perder esse clima de inexplorado, sem perder esse clima de conhecer algo diferente, né? Fora do padrão. Agora eu vou voltar aqui e vou dar uma olhada nas raças pra ver se tem alguma coisa aqui nas raças que me tira esse clima também de aventura, de inexplorado, cara, esse dos elfos achei bacana, os pequenos geralmente comerciantes é legal porque eles vão gostar de viajar, combina, dos anões, essa questão dos anões aqui talvez possa parecer que isso vai impedir eles de viajar e conhecer o mundo, mas na verdade acho interessante isso porque como eles vão ficar um pouco mais excluídos do resto da sociedade, a mesma coisa com os aqui, por conta dessa honra, da cultura deles de ter seu lugar no mundo, eles vão ter seu próprio jeito de viver, sua própria cultura, eles vão ter também todo um complexo de reinos ali subterrâneos, de túneis e tal que é muito interessante de ser explorado e que pode guardar ali história de gerações e gerações distintas, né? Então acho que mantém esse clima aí de exploração, de místico, né? Eu acho que legal isso. Cara, eu acho também olhando no geral aqui, eu acho que também tá combinando com aquele clima. Acho que de certa forma eu consegui manter essa ambientação que eu queria num a medida que eu fui criando as coisas. Se não foi o seu caso, talvez o seu brainstorming levou você pra outras ideias que fogem um pouco disso, só marca pra revisão ou pode revisar aí se der tempo, mas eu acho que por enquanto aqui tá interessante, né? É importante a gente ter esses momentos de reflexão e revisão das coisas que a gente já fez, né? Eu vou aproveitar esse tempo aqui, galera, e já que a gente não precisou mexer em muita coisa, vou aproveitar esse tempo pra dar uma organizada aqui no meu, né? Vou fazer várias sessões como política, história aqui pra eu conseguir guardar as coisas certinho, além de dar uma melhorada lá naquele mapa, né? Vou deixar ele mais bonitinho, do jeito que eu gosto. Tô pensando se eu vou fazer isso em live ou não, mas pelo vídeo de hoje é isso, né? Espero que tenha te ajudado de alguma forma, alguns dias vão ser bem mais criativos, outros vão ser mais de reflexão, que também é importante, tá? Colocar o pé no chão às vezes te ajuda a saber onde você tá. Não se esquece de entrar lá no nosso Discord pra conversar com a gente e acompanhar lá na sala de calendário todo o cronograma aqui do Dados Críticos e até amanhã no próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau. Tchau.